E agora o futebol. O Guarani comemora hoje 35 anos da conquista do título brasileiro. Assim como aquela equipe de 1978, o Bugri vem agora quebrando marcas históricas. Carlos Batista, boa noite. Qual o diferencial desse time que disputa o brasileiro da Série C? Boa noite pra você, Cíntia. Boa noite a todos. Olha o grande diferencial do Guarani é o sistema de marcação. Uma pegada permanente o tempo inteiro, chamado futebol intenso, dito pelo técnico Tarcísio Pugliese. O sistema de defesa e o goleiro Juliano, que está a mais de 800 minutos sem tomar um gol. 810 minutos. Esse é o tempo que o goleiro Juliano está sem tomar gols com a camisa do Guarani. Depois do empate em 0x0 com o craque no último domingo, o camisa 1 bugrino quebrou o recorde do goleiro Hélio Miguel, conhecido como Neneca. Neneca era goleiro daquela equipe de 78, campeão brasileiro em cima do Palmeiras. Ele ficou 777 minutos sem tomar nenhum gol. Encostado no Paulistão, Juliano só ganhou a titularidade quando o técnico Tarcísio Pugliese assumiu o Bugri com a missão do acesso à Série B. Nas três primeiras divisões do Campeonato Brasileiro, o Guarani é o único time que ainda não sofreu nenhum gol. E agora terá desafio grande no próximo sábado contra o Madureira, que divide com o Vila Nova o melhor ataque do Grupo B, com 12 gols marcados. E o Bragantino entra em campo daqui a pouco, às 9h50, contra o Atlético Goianiense, em busca da segunda vitória seguida na Série B. A vitória na última rodada fez com que a equipe comandada pelo técnico Wagner Benazzi voltasse a sonhar com o G4. Com 19 pontos, ocupa a nona colocação e está a 4 do Paraná, para a partida de logo mais apenas um desfalque. É o lateral Diego Macedo, que foi expulso, mas em seu lugar, Diogo, pode fazer a diferença na lateral. Já a escalação ainda é um mistério. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band e amanhã, neste mesmo horário. Boa noite para você, Cíntia. Boa noite, Batista, e obrigada pelas informações. Por hoje é só. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma ótima noite e até amanhã. Boa noite para você, Cíntia.